E nunca me esquecendo também desse lugar, né, de onde eu vim, né, por isso que a minha casinha, a minha figura da minha casinha de seringueiro que eu morava com a minha avó fica bem aqui, né, não posso esquecer de onde foi que eu vim, né, mas não precisa necessariamente isso, cada um tem esse lugar, é só a gente procurar acessar esse lugar de compromisso que a gente tem dentro da gente, né, tem muita gente que tem compromisso com os povos indígenas que não precisou viver a vida que eu vivi, muita gente que tem compromisso com a saúde pública e não precisa, graças a Deus, ter assim que malária fez hepatite e maletimaniose, o bom é que o ser humano tem essa maravilha, né, e ao mesmo tempo que você não precisa passar por tudo isso e depois quando tem uma chance a gente parece que quer esquecer, né, quer se apartar dessa história, dessa vivência. até a próxima!